Meu diagnóstico foi de tetraplegia. Eu não tenho movimento nas mãos, mas com muita luta, com a terapia ocupacional e com tudo que eu aprendi, eu vou tentando desenvolver. E ganhei, claro, depois de muito esforço, movimento nos punhos. E encontrei na arte uma forma de me expressar, de me conectar comigo mesma, sabe? Corpo, mente, uma forma de se equilibrar, de se encontrar e de autoconhecimento. Me faz bem. Meu filho me deu um presente, ele acredita mais em mim. Um jogo de tinta a óleo. Quando você vê o resultado do que eu faço, você não imagina a força que eu uso pra fazer. Porque, na verdade, não tem movimento do jeito que parece. O vídeo tá acelerado e... Quando eu uso aquarela, a tinta simplesmente sai do pincel. Com a tinta a óleo, não. Eu tenho que fazer o movimento no pincel. E isso é muito difícil pra mim. Em nenhum momento eu consigo desenhar antes de pintar. Eu pinto e vai aparecendo o desenho. Porque eu não tenho um traço pra pintar e desenhar. Não existe mais essa possibilidade, apesar de eu já ter tentado. Conta pra mim se você também já quis muito alguma coisa e não fez das formas convencionais. Desenvolveu, criou algo, se adaptou. Eu vivo me adaptando. Minha cabeça quer fazer muita coisa. E aí eu vejo a oportunidade, crio a possibilidade e faço acontecer.